Ai meu Deus, o Chef Pixter vai matar o Jumbo Josh, rápido, se inscreve agora no canal antes que ele morra, 3, 2, 1, rápido Uh, você se inscreveu cara, muito obrigado pela sua inscrição, ai meu Deus, o Jumbo Josh vai cair no óleo fervendo, rápido Deixa o like pra poder salvar ele de novo em 3, 2, 1, isso, ufa, você salvou o Jumbo Josh, muito obrigado